Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, já comenta aqui. Qual participante vocês querem que vença o programa em Big Brother Brasil 2020? Comenta aí, por favor. Eu aguardo. Beleza? E aproveito, galera, também peço vocês se inscreverem no canal. Por que, Hot? Galera, olha, não é pra nada não. Modéstia à parte, o canal acerta todas as enquetes dos paredões, hein? 100% de aproveitamento. Se inscreve aí, vai. Eu tô olhando você daqui, ok? Obrigado, obrigado. E também deixa o seu like. Olha só, galera, tivemos ontem a eliminação do Daniel, tá? Já era de se esperar. Nossas enquetes aqui acertaram mais uma vez e saiu com 80 e tantos por cento. Inclusive, ele hoje foi lá na... quer dizer, na madrugada, na Rede BBB, falou lá com a Ana Clara e tal, tal. Ficou surpreso com a votação dele. Não esperava tanto. Ele teve consciência aí, né? E por que ele teria sido eliminado? Ele sabe muito bem pelas estalecas, pela casa de vidro, que ele foi ali um cara bem fofoqueiro e outras coisas mais que acabou não agradando, tá? Mas, enfim, isso é passado. O que importa é daqui pra frente. E sobraram aí 11, eu disse, 11 participantes. Dos quais nós vamos detalhar um a um e vocês também vão combinar aqui comigo uma coisa. Comenta aí também, né? Participante, participante, de repente. O que vocês acham deles? De baixo pra cima, sempre quem tava ali na última colocação era a Ivy ou o Daniel, né? Agora, com a senhora do Daniel, quem é que está na última colocação? É difícil essa pergunta ou não, hã? É a Ivy, exatamente. Com apenas 0,20% dos votos. A Ivy, galera, é próxima a sair, né? Assim que ela bater no paradão, ela sai. Não tem jeito. A galera realmente não curtiu o jeito que eles entraram no programa. Foi bem errado. Eles foram bem burros, pra falar a verdade. Porque se você tem informações externas, você tem que aproveitar essas informações e usar a seu favor. Não sair dedurando todo mundo, falando mal disso, falando mal daquilo. E também falando bem de algumas pessoas, né? Foi muito errado esse jogo. Deu no que deu, o Daniel já saiu. E a próxima será a Ivy. Na décima colocação, temos quem? Se o Daniel saiu, quem é que estaria na décima colocação, hein? A Marcela, galera. A fada ex-sensata. Por que, Rott? Olha, porque eu sempre falo aqui, o público não curtiu, não curtiu, não chipou. Realmente não tem nada a ver. Inclusive, galera, olha só. A Marcela disse lá no Big Brother, eu fiz esse vídeo agora há pouco aqui, né? Falou algumas coisas do Daniel que não foram muito legais, né? Eu acho que são coisas, digamos, bem pessoais deles, né? Enfim. Disse que não rolou o Edredon, né? E que, inclusive, ele errava o alvo. Se é que vocês me entendem, né? É isso aí que ela falou. Vocês entenderam? Então, assim, ficou chato, né? Porque já teve aquela situação do Daniel que foi bem desagradável. Ainda mais agora, essa outra situação, né? Então, assim, não curti muito o que a Marcela fez. E isso, juntando a outras coisas que ela acabou fazendo, deixando essa uma colocação com 1,33% apenas dos votos. E no ano colocado, temos aí a Gabi, que apagou que nem balão japonês, né? Aquele balão que você joga pro alto, assim, daqui a pouco, puf, apaga. Por quê? A Gabi, depois que o Guilherme saiu, acabou. Acabou, sim, Gabi. Quem é Gabi agora? Gabi não tá aparecendo, Gabi não tá causando, Gabi não está mal conversando com o boneco. Ela aparece na nova colocação com 1,65% dos votos, tá certo, galera? Então, não rolou. Na oitava colocação, temos a Mari. Olha, a Mari que tá ali, né, no meio termo da história, nem aparece tanto, nem é tão pouco planta. Mesmo assim, vocês verem, ela está praticamente o dobro da pontuação aqui da Gabi, no percentual da Gabi. Ela aparece com 3,49%. Vocês verem como é que a Gabi realmente não está bem no programa. Inclusive, galera, ontem no programa, a Ivy ficou muito impressionada com a série do Daniel. E ela falou que esse paradão não era real, eu não sei o que passava pela cabeça dela. Eu acho que ela pensava que ele era forte e ela também, né? De repente, agora pode estar pensando o contrário. O que vocês acham, hein? Será que a ficha caiu? É, porque assim, o Tiago Leff falou uma coisa certa, né? Às vezes as pessoas lá dentro não imaginam o que acontece aqui fora. Lá dentro, o pessoal tem uma opinião, tem certeza de uma coisa, aqui fora a história é outra, hein? Então, assim, muitos se surpreendem quando saem. Na sétima colocação, temos a Thelma com 5,48% dos votos. Galera, a Thelma está sendo uma figura interessante nesse Big Brother agora, hein? Ela está causando mais, está tretando, ela está ali tendo mais personalidade. Ela saiu daquela condição de planta, ela cresceu, está virando uma arvorezinha, a verdade é essa. E daqui a pouco ela vai sair andando e correndo. Então, assim, a Thelma está evoluindo no programa. Ela está sendo também bastante importante, né? Juntamente com a Marçal também, por uma questão ali de higienização lá das mãos da galera, conscientizando o pessoal do que tem que ser feito, né? Tendo em vista esse problema que estamos passando aqui fora. Enfim, a Thelma é uma peça muito importante nesse Big Brother, nesse momento, hein? Que coisa, Thelma realmente deu uma revolucionada. Mas está longe de levar o programa por enquanto, pelo menos, né? Com 5,48%, não tem muita chance. Em sexto lugar, temos a Flyslane. Galera, a Flyslane está subindo, hein? Olha, depois da saída do Daniel, ela deu uma subida na enquete. Inclusive, eu estou vendo aqui, ela está rindo na foto. 7,56%, ela subiu bastante. E eu sempre falo com vocês, o que acontece com a Flyslane que não aparece bem nas enquetes? Mas isso é uma pergunta do passado, porque o presente está melhorando. Agora ela está aqui com essa porcentagem subindo bastante. E realmente, galera, eu acho que agora está começando a fazer sentido, porque ela é uma figuraça dentro do programa. E a galera que fora curte figuraças. Vamos combinar, né? Em quinto lugar, Manu Gavassi subindo também. Olha, tivemos muitas alterações aí nesses números. A contagem zerou, tá, galera? Para vocês que não sabem, a contagem depois da saída do Daniel foi zerada, tá? E começamos desse ponto. E daí os números se modificaram todos. E a Manu, como eu disse, aparece em quinto lugar. A Manu, que é aí amiga da Bruna Marquezine, deve ter alguma força aqui fora, pelo menos por conta disso. Com certeza, alguns fãs da Bruna devem curtir ela também. Mas é isso, galera. 9,06%, 0,06% é pouco para levar o programa nesse momento. Em quarto lugar, uma que eu aposto bastante. E quem é, galera? Vocês sabem quem é que eu aposto? Hã? É a Rafa Kalima. Exatamente. Ela está subindo. Olha, pessoal. Eu estou falando para vocês. Desde que a Rafa trabalhou com 3%, 4% nessas enquetes que ela promete. A Rafa agora está na quarta colocação com 11,16%. E está atrás do Babu, que eu vou falar porcentagem dela. Então, assim, galera. Fiquem de olho nela, hein? Ela não é só um rostinho bonitinho na TV, não. Ela veio e eu acho que até o final do programa vai dar o caldo, hein? Aguardem. Posso estar errado. Não sei se vai ganhar, mas ela vai subir bastante nessas enquetes aí. Em terceiro lugar, como eu disse, Babu. Exatamente. O Babu realmente começou o programa como um dos favoritos. Até por ser uma pessoa mais simples e tal. O pessoal simpatiza, se identifica um pouco. Mas depois aí acabou cometendo alguns erros e caiu muito na enquete. Agora ele está melhorando bastante. Está sendo um pouco mais coerente. Não está sendo tão mal-humorado como ele andou um tempo aí. E realmente fez com que ele subisse melhor aí nas posições da terceira colocação agora com 14,47%. E o Babu, ao que sabemos, galera, vai ter uma oportunidade aqui fora na Rede Globo, hein? Parece que vai fazer a novela. Informações que temos são essas. Boa sorte para ele. Mesmo que ele não ganhe o programa, caso aconteça, eu acho que algumas coisas boas vão surgir para o nosso Babu. Galera, em segundo lugar, temos aqui Gisele. Isso, Gisele, que é uma espécie de Felipe Prior, versão masculina, talvez, com 15,60%. Galera, não sei se vocês lembram. A primeira enquete que nós fizemos aqui no canal me surpreendeu. A Gisele estava ganhando. Claro que depois isso mudou, o Pyong passou, o Prior também passou. Enfim, algumas coisas aconteceram. Mas a Gisele sempre esteve bem, galera. A Gisele sempre esteve ali em quarto, quinto, sexto. E agora, galera, ela aparece em segundo lugar. Ela é meio maluquinha. Ela tem um temperamento forte. Ela causa. A princípio, as pessoas podem estranhar. Mas depois de um tempo, as pessoas até gostam, né? Porque estamos fora das plantas. De jeito algum, curtimos isso. E ela, definitivamente, não é. E agora, na primeira colocação, galera, temos aqui quem? Quem? Raimundo Nonato? Não, de jeito nenhum, galera. Temos o Felipe Prior com 30,00% certinho. É, ele está aí, vamos botar assim, o dobro em relação a Gisele, tá? Então, assim, o Felipe Prior, a galera, realmente, se ele não cometeu um erro imenso, imenso não, né? Imenso lá dentro, ele vai levar esse programa. Porque tudo que ele faz, a galera aqui fora curte. É impressionante. Sabe aquele participante que fez uma besteira e já perdeu ali 10% da pontuação? População, nada, tô confundindo tudo. Não, aconteceu com ele, galera. Ele faz o que ele bem entende. Ele fala o que ele quer e a galera curte. Às vezes, ele faz uma coisa assim, meio louca. E você pensa, agora não, agora a galera vai falar mal dele. E a galera aceita e gosta, enfim. Ele tá desse tipo, é desse jeito e, por enquanto, está levando o Big Brother Brasil 2020. Curtiram?